Fala galera, John aqui falando e hoje vou apresentar para vocês a lanterna Storm T6 da Invictus. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, vou fazer um review, vou falar se vale ou não a pena comprar essa lanterna. Então vem comigo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Vambora! Galera, lanterna Storm T6 da Invictus. Se você quer saber se essa lanterna é boa, se vale ou não a pena comprar, fica até o final que eu vou te falar. Eu comprei essa lanterna aqui para utilizar no acampamento, já estou usando ela já há 6 meses e eu vou contar para vocês aqui a minha experiência, o que eu estou achando. Então já deixa o seu like aí, se inscreve para ajudar o canal a crescer cada vez mais e vambora. Vou abrir aqui, mas antes eu vou falar da caixa. Caixa é muito bonita, os equipamentos da Invictus são caixas bonitas. Inclusive eu costumo guardar essas caixas. Então vamos lá, vamos abrir aqui para a gente ver o que vem. Eu já tinha aberto ela, como falei eu já estou usando ela já faz um tempo, então isso aqui não é um unboxing. Só vou dizer para vocês o que eu estou achando dessa lanterna. Ela vem com um carregador que vem com a lanterna propriamente dita. Esse carregador aqui, ele é USB, carrega bem rapidinho a bateria. Vem com a lanterna, essa aqui é a lanterna, tem uma pegada ótima aqui na mão. Aqui atrás nós temos um tip, para a gente poder utilizar ela na calça. Tem aqui o botão para poder acionar a luz. Ela tem zoom, o zoom dela faz esse clipzinho aqui. Muito legal, muito gostosa de usar pessoal, não incomoda, ela não é muito pesada. Aqui nós temos um fiel, para a gente poder colocar a nossa mão. Se estiver utilizando ela, movimentando, a gente não perder a lanterna no meio do mato aí de noite. Essa aqui é uma lanterna tática, tá pessoal. Então ela foi feita para utilizar pela polícia, exército, segurança, bombeiros. É uma lanterna tática. Mas eu também gosto de usar ela no acampamento, não tem problema nenhum, você pode utilizar. Inclusive eu aconselho. Essa não é minha primeira lanterna de Henriquez. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal da Lanterna One. Vocês podem olhar aqui clicando no card. É uma lanterna bem custo-benefício, é uma lanterna mais de entrada, mas é uma boa lanterna também. E depois dessa lanterna, eu comprei essa para poder estar utilizando, que essa é mais potente. Está me atendendo melhor no acampamento. Essa lanterna aqui, ela tem uma luz bem forte, o zoom dela, o zoom alto dela aí preenchido, clareia bastante. Ela tem um alcance de 100 metros, é um alcance bom. Eu não preciso de uma lanterna que tenha um alcance de 1km, nada disso, porque eu utilizo ali no acampamento. A duração da bateria dela é de 2 horas. Eu não sei dizer ao certo se ela realmente dura essas 2 horas, porque eu nunca usei ela em 2 horas consecutivas. Quando eu vou no acampamento, a gente utiliza ela para poder achar o caminho, para poder ir na barraca, achar alguma coisa. E isso a gente apaga e acende a lanterna. Então, a gente está em um local que já é mais claro, pela luz do próprio local, seja no sítio, seja ali no acampamento, utilizando também a fogueira. Então, quando tem esses momentos, eu costumo ligar a lanterna para poder economizar a bateria. Então, eu não sei dizer se 2 horas ao certo ela fica ligada, tá? Mas, eu gosto da autonomia dela, todos os acampamentos que eu fui e levei, não tive problema, não tive que carregar ela no acampamento. Porque eu faço uso moderado da lanterna, então ela está me atendendo bem. O material dela aqui é bem resistente. Como ela é uma lanterna tática, ela foi feita para passar pelos ambientes hostis e ser bem resistente. E ela realmente cumpre isso, é uma lanterna bem resistente, tá? Inclusive, eu já deixei ela cair no chão, não quebrou, nem arranhou, não tive problema nenhum. É uma lanterna excelente. Ela tem alguns modos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns modos que ela possui. Eu vou falar agora, pessoal, para a Alexa aqui apagar a minha luz. Então, se você tem a Alexa aí, já deixa ela no muro, não vai poder não apagar a sua luz aí, tá ok? Alexa, apagar a luz do abajur. E aqui eu vou mostrar para vocês essa daqui é a luz forte dela. Olha como é que é muito forte, pessoal. Eu gosto bastante dessa lanterna aqui. E aqui ó, ela tem o modo estrobo. Esse modo aqui é para poder atordoar, né? Como é uma lanterna tática, se ela for utilizada aí pela polícia, pode utilizar ela aí para poder atordoar ali o alvo, o meliante ali que ela estiver tentando ali controlar, controlar a multidão, alguma coisa do tipo. Esse aqui é o modo estrobo. Esse aqui é o modo SOS. Então, se você tiver perdido, se você estiver precisando aí de socorro, você pode utilizar essa lanterna. Se tiver como sinalizar de uma maneira, você pode utilizar essa lanterna aqui no modo SOS, que você vai poder chamar o socorro aí. Esses são os modos da lanterna. Tem o modo alto, o modo fraco, né? O modo trobo, o modo SOS. Essa lanterna, ela é resistente à água, tá pessoal? Ela não é a prova d'água. Então, se tiver chovendo ali, se tiver uma chuvinha, você consegue utilizar ela na chuva, sem nenhum problema. Mas não é para você mergulhar com ela, que não vai funcionar. Você vai perder a sua lanterna. Ela não é a lanterna à prova d'água. É uma lanterna resistente à água. Essa lanterna aqui, ela apresenta 280 lumens reais. Por que lumens reais? Porque tem algumas lanternas por aí que você vai comprar, e a lanterna te promete 1 milhão de lumens. Só que isso não é verdade, tá galera? Esses lumens não são reais. É a marca Invictus. É uma marca já bem conhecida no mercado, ainda mais de equipamentos táticos. Estima fazer equipamentos para polícia, exército. E é uma marca excelente, que entrega qualidade. Estou fã dessa marca aqui. Já tive outros equipamentos dessa marca. A marca não está me patrocinando, tá pessoal? Não está me patrocinando. Embora se ela quiser me patrocinar, eu vou ficar muito feliz. Mas no momento ela não está me patrocinando. Estou falando que eu realmente acho. Eu gosto muito dessa marca. Eu gosto de utilizar os equipamentos da Invictus. Essa lanterna também tem um modo inteligente. O modo inteligente é esse. Que não importa qual modo que você mudar a lanterna, ela sempre vai ligar no modo corte. Então se você está aqui, olha. Você está utilizando ela e você for lá e colocou no modo estrobo. Se você ligar ela, o próximo modo que ela vai acender vai ser o modo corte. Então esse é o modo inteligente que ela possui. Isso é muito legal. Um ponto negativo que eu achei dela é que ela esquenta muito. Então se você está utilizando ela ali, ela fica bem quente. Não é uma coisa que vá te impedir de utilizar a lanterna. Mas ela fica quente. Se você estiver em um acampamento ali no inverno, isso é bem positivo. Mas se for no verão, já não é tão positivo assim. Ela costuma aquecer. Ela costuma aquecer. Mas isso não é nada que vá pedir você de utilizar a lanterna. Eu estou gostando muito dessa lanterna. Estou utilizando os acampamentos. Estou gostando da construção dela. Já utilizei na chuva. Já não tive problema nenhum. Como eu falei, ela já caiu e não quebrou. Nada aconteceu. É uma lanterna bem resistente. E é uma lanterna que eu gosto muito e indico vocês comprarem. Se vocês estiverem querendo comprar e adquirir uma lanterna boa. Compre essa lanterna aqui. Essa lanterna está saindo no preço de 130 a 160 reais. Não é um valor muito alto. E ela realmente entrega aquilo que ela oferece. Existem lanternas bem mais caras que essa. Existem lanternas mais caras que essas que não valem a pena. E essa lanterna aqui vale a pena. Se você quiser comprar uma lanterna boa de qualidade. Eu indico a lanterna Storm. E seja da Invictus. Tem outras lanternas também da Invictus. Que em breve eu vou trazer aqui também para vocês no canal. Também são lanternas excelentes. Mas essa lanterna aqui eu gosto bastante. Se você vai adquirir uma dessas. Se você gostou. Comenta aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida. Também você deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. De deixar o seu like. E também de comentar. E se inscrever. Para a gente poder trazer cada vez mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Esse é mais um vídeo aqui. Mais um equipamento que eu trago aqui para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.